Fala galera, aqui quem? Fala galera, com mais um vídeo pra vocês de Fortnite que eu joguei aí com meus amigos de noite, né, modo esquadrão, tudo demasiadamente normal. E, manos, muita gente pergunta por que eu não perco no Fortnite, na real, eu perco muitas partidas, porém eu não trago em vídeo, né, porque não faz sentido eu trazer uma partida que eu morro logo no início ou meu time morre, porque não tem graça, entendeu? Eu geralmente trago as partidas que a gente ganha ou que a gente fica até o final, né, pra ser mais legal o vídeo, né. Então, é isso, a gente perde muitas partidas também, e é isso, manos, fiquem com o videozinho aí da partida, espero que vocês gostem, falou! Verdade. Oi, Serge, dá uma bandagem aí, cara, pelo amor de Deus. Que bandagem de ser gentileza que eu tinha o seu retardado? Tu não tem mais, é, tu é um doente. O cara não vai dar slurp mesmo. Ele não tem slurp. Ele falou que tem. Ai, que usou? Ele deu pro pet ou pro... Vagaps. É, pode dar pro pet também. Não, dá pro Vagaps. Ele tá comendo... Não, não, fica aí, Diego. O Richard é egoísta, deixa ele com 125 de vida. Ele droppou ali. Não, ele ia usar também, isso é de raiva. Ele usou? Não, ele usou. 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 Pet. Vamos? Eu sabia que ele ia me matar. Tem que dar fruta. Defende aí. Dança, 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 dança. Não, não, aqui ó. Acabei de ter que falar. Ah, velho. Eu sabia, mas foi muito errado. No momento, no momento que ele, tipo, ele pegou e ele olhou pra mim e viu que eu tava mirando de noite, ele pegou e puxou a mão, então eu sabia que ia dar isso. Daqui a vencer o jogador, vagabito. Não, eu não deixo, eu não deixo. Eu não deixo, eu não deixo. Eu não deixo, eu não deixo, eu não deixo. Vai dentro. Agora você deixa. Chega. Chega. Ah, tá atirando em mim, não, tá atirando em mim. O cara não quer, eu não estou falando aqui, velho. Nossa, tem mentiraço. Eu acertei, tu viu? A gurizada é? Eles conseguiram, eu não tinha que ter parado, velho. Peredita isso, imposta, velho. Pelo amor de eu, velho. Eu tô passando mal. Nossa, eu... Não, é que eu falo moreno, gostoso, tatuado. É diferente de tatuado. Fala moreno, gostoso, tatuado com barba. O barbudo, sei lá. Eu caí muito errado, gurizada, desculpa. Mano, barba é representação de você a mágica, velho. Cara, eu caí três dias antes, velho. Não, eu nunca caí tão errado que nem hoje. Pô, eu caí aqui já do lado do lago, velho. Não, eu te juro, eu nunca caí assim. E se eu der uma boa notícia pra vocês? Não caiu ninguém, não veio ninguém. É nosso, guys. É só faz nosso nome. Dá uma brincada aqui. Sério que não é ninguém, velho? Só faz nosso... Eu tô falando sério, eu tô aqui atrás olhando, eu tô aqui atrás olhando. Impossível, cara. Eu tô falando sério. Ah, não, cara. O White já tá ali, cara. Cara, fuzia lutinho, velho. Não dá. É, eu falei, dá pena, tá ligado? A gente... Eu tô com dois escudão aqui, tamo junto, clã. Você aí tá andando dois. Daí eu comprado 100 G escudo. Eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum escudo. Ah, tô trolando. Não, né? Segundo. Então não sou eu. Eu termino com vagabes. Com vagabes. Ah, não. Vocês estão fazendo o mesmo caminho que eu. Quem é que tá trolando? O que que você falou? Caraca, John. Opa, eu ouvi três escudão. Eu tô aceitando tudo. Eu tô aceitando e muito. Eu também tô aceitando. Eu não peguei nada de bom. Eu não peguei nada de bom. A gente tá escasso, mano. Aham, tá escasso. Caralho, quatro. Eu tô com quatro escudão. Não, cara. Pra eles a gente não tem mais nada, velho. Guarda aí que eu peguei. Eu nunca tenho nada, velho. Eu tô aceitando, eu tô aceitando tudo, velho. Tu não tá ligado. Isso, tem outro baú aqui. É o quê? Eu também tô aceitando tudo. Tá escasso, velho. É verdade? Tá escasso mesmo. O que que o senhor tá falando? Que eu não consigo escutar ele. Não, não é nada. Eu preciso de um rifle. Um rifle verde. Eu achei um... Opa! Uma pistola de coragem aqui é nóis. Opa! Aí eu senti... Aí eu senti tranquilidade. Quem que é slurpy? Quem que é slurpy? Eu sou o senhor. Espera aí, calma aí que eu te dou uma... Um escudão. Sim, sim. Já tu nada aqui? Já foram na vermelha também. Caraca, velho. Vocês são muitos a lutinho. Vocês já foram no pinheiro aqui? Já, já foram. Meu Deus! Nossa, eu só lutei uma casa pra eu lutar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Vem, vem. Vem aqui. Ó, pega esse escudinho aí. Que eu vou ter que pegar essa 12 aqui. Só um? Sim, só um. Ô, tem uma M4 no normal aqui. Eu peguei. Eu tenho uma normal também. Eu tenho um magic kit e eu preciso de um escudo aí. Que que eu carregue a bandagem? Que que eu carregue? Tá. Ah, pode sair, pode sair. Eu não tenho um bandagem, eu tenho um magic kit. Ué. Sério? Ué. Aí, pet, deixa o escudo aqui atrás. Tá bem na casa mal assombrada ali. Caso? Tá bem na casa mal assombrada. Pet, aqui o escudo. Aqui, ó. Uhum. Ô, tem um mini escudo aqui pra ti, Zer. Eu preciso. Caralho, Zer, eu não tinha completado? Ele não tinha achado quatro escudos. Eu achei quatro escudos não, velho. Sim. Mas eu não vou ser de ato. Aqui, completo, tá ligado? Sobrou algum, hein? Sim, só um dois. Por que vocês estão indo pra fora da save, guys? Aí sim. Põe na casa ali, na casa ali. Ô, Richard, chega mais. Vou te dar um escudo aqui. Ô, alguém tem uma sniper, uma bazooka, sei lá. Eu tenho. Olha aqui, ó, minha sniper aqui, ó. Ah, é engraçado. Tu pegou a Paita? Isso, tu pegou a Paita. Ô, que era? Não, não é a Paita. É a Douradinha. Ah, bom. Tá indo. Ai, tu vai pegar a Shresta, não, beleza. Ué. Já pegou tudo aí. Eu tô com uma M4 azul aqui, massa. Tô louco. Tô louco. Tão mais ou menos, né? Tão mais ou menos. Ué, eu também tô bem mais ou menos. Eu tô uma merda, né? Eu tô, eu tô razoavelmente, até. Não, eu tô... Ai, eu tô... Pô, achei mais um escudo, gurizada. Ah, tá. Meu amigo, Osuera, vem aqui pegar. Nossa, eu tô... Eu não tenho espaço. Ah, não, eu não tenho espaço. Eu não tenho também, eu não tenho. Ah, eu tenho. Eu pego. Eu não tenho espaço. Aqui em cima. Eu tenho um. Vem aqui, você faz uma escadinha aqui que tu... É escudão, tá? Ah, sim. Olha, é escudinho aqui. Acho que eu pego. Eu tô sem espaço. Não, eu não tenho espaço. Agora eu tenho espaço para mais alguma coisa. Tem mais um escudão aqui, cara. Que porra é essa, mano? Tô falando, velho. A gente pegou muito escudão, mano. Dá pra patch, dá pra patch. Onde tá o seu escudo? Caralho, meu parceiro. Não, mas isso é bom, tá ligado? Muito bom. Nossa, achei o medkit aqui, gurizada. Tô feio. Vou patch aqui embaixo. Eu carrego medkit também, viu? Acho que a gente não morre mais, hein? Tem que ficar com... Porque, caso eu vejo um beijinho. Cadê o... Cadê o escudão? Não sei você, mas eu tô pegando madeira, tá ligado? Nossa, gurizada. Tô com um loot muito bom. Eu tô com uma M4, uma 12 verde e a... Tchau, a pistola lendária lá. Eu também tô com a pistola lendária. Ela é triboa. Eu gosto dela de longe pra caralho, velho. Ela é muito boa. Um bet muito disfarçante. É uma coisa que a gente vai tomar retada na Poker Face. Um sniper, tamo junto. Aí, tem um slurper aqui, alguém quer? Tem uma casa em cima do burro. Onde é que tá o slur, né? Sim, é só pegar aí daqui. Aí, peguei uma M4 verde. Eu tenho... Eu consigo pegar porque eu guardo aqui. Eu tô com um aqui. Então pega aí. Oi, eu tô com dois slurper. Nossa, a gente tá fulvido a coisa. Eu tô falando, velho. Se a gente morrer... Na moral, se a gente morrer agora, eu vou ficar muito triste. Também. Olha meu inventário, cara. Tem uma M4 azul, uma 12 roxa, uma pistola lendária, uma sniper e um medkit. Ah, o Slurper tá aqui, tá? Só pra avisar. Se você quiser vir pegar rápido. Tá no caminhão, Prisar. Sim, você tá sozinho, Zé. Tá sozinho. É, tá sozinho. É, rápido, rápido. É, perdeu. Não vai dar. Tô indo, Zé. Tô indo, pô. Não, que tá fora da safe. Não, não. Dá pra ir sim, cara. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui. Aqui em cima da casa. Por que que tu não pegou? Ah, ué. Não tem espaço. Ah, trolou. Ah, é ali. Tá, vou pegar só pra... Agora eu usei ele. Tá, 97, se foda. Vamo. Né. Né. Não. 97, tu leva 3 tiros e morre, né? Não, mas eu tô com escudo. Ainda, eu não muda nada. Você toma 6. Não, 197. Não, que 5. Não, vai dar de 7 tiros. Sim, então. Se você tivesse com 200 é a mesma coisa. Você tá quase morto já. Você vai ficar com 1 de HP quase, tá ligado? Ia dar a mesma coisa, sim. Por isso que tu quase roda em cálculo. Cala a boca. Não, é pior que... Não, é pior que se fosse 3 tiros de M4 azul, eu ia morrer com 6. E se eu tivesse com 200, eu ia morrer com 7. Porque ela tira 33. Então, ia dar 198, tá ligado? Vamos fazer um teste? Eu tô com M4 azul. Ah, a gente pode. Não falta escudo, tá ligado? Ó, tem cara ali na frente. Onde? Tá na frente. Tô vendo, tô vendo. Eu tô indo, tô indo. Eu tô indo, tô indo. Eu tô indo, tô indo. Olha o Flera. Tá tirando. Tá tirando. Tá tirando, tá tirando. Que isso? Tô tirando em mim, tô tirando em mim. Tô tirando em 2. Olha o Zvena. Zvena, levou 3. Ele já. Ele já. Matei 4. Capa. O cara vai se enrolando ali atrás, mano. Não, eu cheguei aqui na mó humildade. Ajudar meu brother. E o Soeira perdeu 50 de HP e levou 4. Um escudo não falta, né? É, escudo não falta, velho. Eu ainda tô com um coisa aqui, tá ligado? Tem um escudo muito forte aqui, mano. Eu tô com um escudo. Mas os caras eram ruins, era pra tu levar os 4 assim. Não, é. Os caras, eles não tinham loot também, velho. Eles não tinham nem shotting. Tá bom. Mas metade deles tava com o escudo cheio, isso eu te garanto. Uma coisa. Vem por aqui então, Richard, ó. Ah, era, velho. Já perdi 5 de dano aqui. Fecha, fecha. Fecha, realmente, a gente tá fazendo isso por nada, tá ligado? A gente subiu a montanha pra descer e dar a volta. Capa praje! O cara fez 407 escadas. E tem dois lá. Tem dois malucos lá. Aonde? A gente, 105. Tô longe, tô longe. Tem um trampolim, tem um trampolim, dá pra pular neles. Tu tem trampolim? Mas calma, a gente tá embaixo. Ah, mas é que tem montanha, porigado. Não falha a pena. Eu vi dois, velho. Se pá, sei lá. Não, é 4, mano. Se você viu dois, tem mais dois ali, mano. E se duvidar, tem outro squad ali ajudando eles. É. Eles tão bem aqui, velho, ó. Como é que tá os malucos? Ah, tão lá na frente. Tão lá em 175, velho. 185. Cadê, cara? Nossa, tá vendo a life do... Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Mas não tão tão longe, não. Eles tão perto até. Vai, cuidado. Beleza. Não, não atira. Não chama pro fight. Não chama pro fight. Claro. Que foi? Fala, que foi. Fala, que foi. Vem um bem longe. Ai, velho. Graças a Deus, achei essa dor. Tem dois, tem dois aqui. Bem, bem aqui. Dá pra matar. Chega mais. Eu vi, eu vi. Vem aqui. Calma! Eles tão muito perto. Tem costa. Calma, calma. Muito costa. Tem dois costas. Primeiro. Fudeu. Ah, tem costa, velho. Tem quantos costas? Ó, um tá morto. Mate esses cara rápido. Corre, pet. Tô correndo. Eles tão fora da seita. Ô, mate esse cara logo. Tem quatro. Nossa, matamos todo mundo. Tem quatro. Tem quatro. Tem quatro, velho. Olha, já não se vem, cara. Coitadinho dos caras, velho. Tem muito costa nossa, por exemplo. Precisa ela, forte. Dá um minuto tudo pra mim. Eu tenho que usar meu slurp. Tá, mas vem, né? Tem costa nossa. Tô ligado. Tem certeza que tem costa nossa? Ih, a gente tava caminhando. Tinha quatro, nego. Tem na frente ali. Onde? Ali na casa que vocês acabaram de construir um fortezinho ali, ó. Verdade. Ali na branca, tem? Tem um medkit. Tem um medkit. É, aqui, ela sabe que eles acabaram de te construir. Ó, eu vou dropar aqui os escutinhos pro... Pra ver. Não, não, não. É aqui nessa casa aqui da frente, aqui? É aqui, os caras acabaram de construir aqui. Tenho certeza que eles acabaram de construir? Sim, acabaram. Eu vi também, eu vi também. Olha ele ali, ó. Olha ele, ó. Nossa, coitado. Caralho! Caralho! Nossa, que negócio de... Brincamos, cãe. Caralho! E aí pessoal, tem magic kit ali. Pô, tem escudo, opa time, me dá um escudo aí, Pitch. Tenho dois skins. Pega aí. Usa um e depois dropa o outro que eu pego. Cadê o pessoal que vocês estavam falando? Aqui ó, 330. Subindo a montanha, tá lá no topo da montanha. Tem um escudo ali embaixo, tem um escudo ali embaixo. Eu tô pegando. Encosta, tá? Sim, gente, a costa. Vamos aproveitar o fortezinho aqui que a Gurizada construiu, né? Nossa, pior, né? Quem sou eu pra criticar? Ah, tô vendo, tô vendo. Nossa! Nossa! Ai, gente, tá sozinho ali, cara. Tá sozinho. Ixi, você tá louco pro caralho. Relaxa, eles tão bem longe. Tão lá em 330, bem longe. Mas não, tem só eles, né, Gurizada. Ah, tô vendo. Tem um esquadrão completo. Vem aqui com nós. Tem um naquela árvore logo ali, velho. Logo ali. Onde? Oh, quem tem munição de sniper? Quem tem munição de sniper? Eu só tenho... Eu só tenho 6. Eu tenho um pouco. Tu dá 10. Pode ser, pode ser. Eu dou mais 10 aqui. Não, não, não. Não preciso. Pega, pega, pega. Eu tenho 30 balas aqui de sniper. Tá, vamos onde, Gurizada? Não vamos ficar moscando aqui. Ah, tá vendo, tá vendo? Subiu, eu morri ali. Atrás da árvore. Ah, eu vi. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, eles viram a gente. Acertei um, acertei um. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi que tu acertou. Aonde? Aqui na minha esquerda? Atrás da árvore grande lá. 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 NW. O que? Tô atirando em mim. É de lá ainda hoje? Nossa, o cara tem... Tem um cara mirando muito. Vai de costa. É na nossa costa, na área. 150. 150, 150. Acertei, acertei, acertei nele. Ah, fodeu velho, fodeu. Eu tomei. Tô atirando em mim, alucadamente. Ai, eu tomei um. Quase matei um. Merda. Ai, tem dois negros em mim. Fodeu. Vai, vai, vai. Ai, fodeu, fodeu, fodeu. Sobe, sobe, sobe. Não dá, não dá. Eu to morto, eu to morto. Não zero, tu não tá morto não. Relax. Nossa. Nossa, fechou em nós. Ó, tem baú aqui, velho. É aí embaixo, eu acho. Embaixo? É aqui, aqui, aqui. Tem baú aqui. Escudinho, escudinho. Nossa, veio escudinho. Que sorte. Quem quer escudinho? Eu tenho um escudinho grande aqui pra ti. Tem uns caras, gurizada. Calma, onde é que vocês estão, velho? Ó, eles estavam aqui nas armas. Ó, tem um cara cuidando aí, Zuleira. Cuidado. Cuidado na cabeça, cuidado. Ali, 300. Tem um em 30. Tá vendo velho? Aquela casa lá tem um maluco. Tô vendo. Aqui ó, aqui ó, ô gurizada. Tem um aqui ó. Ai, quem? Olha lá, correndo ali. Os caras... Eles vão acabar tretando em terci, velho. A gente tá bem aqui, tá tranquilidade. Não, não. Não tá não, velho. Os caras vão chegar por cima aqui. Essa janela vara. Essa janela vara aqui. A gente mata eles, velho. Vamos safe, vamos safe, vamos safe. A gente já tá safe. Pô, ninguém tem armadilha aí, só pra saber. Eu tenho, eu tenho. Aí, abriram, abriram aqui. Eu, 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 eu. Eu tô vendo eles. Cuidado, eu tenho um trampolim aqui. Ô, o drop tá aqui na nossa cara. Cês perceberam, né? Não viam, não viam, não viam. Tá todo mundo mirado em nós, cara. Pior que tá todo mundo mirado em nós, cara. Pior que tá todo mundo mirado em nós. Pior é aqui o drop. Ó, abriram aqui, abriram aqui, abriram aqui ó. Oi, Shred, tá ligado que eu vi nego aqui de cima, cara? Aqui, aqui, ó. Nossa, enfim, aqui. Eu tô com meia doze preparado. Cadê? Ó, os caras lá, os caras lá. Hum, duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. Pet, eu vou quebrar, cê constrói. Metal, tá? Não, não, calma, calma, calma. Eu não tô aí. Ó, um desceu. Desceu a ponte. Ó, tão vindo, tão vindo. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Por onde? Por onde tão vindo? Em duzentos e quarenta. Eles tão tretando, tão tretando. Deixa, deixa, deixa. Nossa, tão vindo muito. Eles tão vindo hard aqui. Eu tô vendo, tô vendo todo esse trono. Eu não tô vendo ninguém. Eu só vindo um cara, velho. Ele tá aqui atrás da casa. Na esquerda. Na esquerda, olha lá. Na esquerda. Na verdade, verdade, velho. Ó, na direita também. Ali o cara. Os caras tão vindo, tão vindo aqui, time. Tão vindo pra onde? Muito aqui, muito aqui, hard. Não, atira. Matei um. Não, não. Tão tretando, tão tretando. E ali no telhado, hein? Atrás da casa, tá todo mundo atrás da casa, né? Eu tô vendo aqui. Ó, vem na porta. Vem na porta. Vem, eu tô aqui embaixo. Fingando aqui embaixo. Ah, batei um. Eu tô indo. Batei. Ó, tem mais, tem mais, tem mais um. Ah, acidente, Richard! Eu vi, eu vi. Nossa! Matei, matei. Tá bem, eu vou fazer nada, eu vou precisar de botar... Não, não, agora é o esquadrão aqui atrás que tá vindo. É aqui de trás, time. Opa, é de trás mesmo. É ali, é ali, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou faltar alguma coisa, eu preciso de munição, velho, eu gastei tudo aqui. É ali, eles são ali, Richard, ali ó, na esquerda, na esquerda. Tô vendo, tô vendo. Não, gente, é lá na esquerda, cara, lá na esquerda. Tem um meado, tem um muito bem. Matei mais além desse esquadrão aí, tá, só pra usar. Tem escudo aí, gente, tem escudo aí? Eu tenho escudinho, tenho escudinho, tenho escudinho, pode vir aqui. Aqui, ó. Ai, ai. Pô, pega tudo que tem ali. Pô, eu vou pegar os escudidos. Eu também vou lá. Ah, pega safe, tá bravo, safe, tá bravo. Uau, pega safe, tá vindo. Nossa, 40 segundos. Ah, eu tinha escar, velho. Perdi escar. Fudeu. Vamos lá, então. A gente tem que ir pro safe, a gente é muito burro. Ah, safe. Nossa. Estão atirando. Nossa, é naquele forte. Naquele forte, naquele forte. Quem tem granada? F***, eu miei muito o cara lá, velho. Tira aqui, tira. Corri. Stoppete, naquele forte, naquele forte. No filme, volt 왔. Matei Mati. Tinha ali, naquele forte. Tem ali, ali nesse bateu. Mais um. Mãe, eu vi, eu vi. Eu tava mato. Matei, matei. Só falta, só falta. Na verdade? Falta a costa. Tava lá com o Richard, tava lá com o Richard. Ele tinha... Não, ele lá mataram. Não, não. Ele morreu no safe. Ele morreu no safe. Tá aqui, tá aqui comigo. Ah, não, eu morri pra... Tá indo? É armadilha, armadilha. Não, é armadilha, p***. Opa, achei aqui, tá. Pode, pode. Pode tá, pode tá. Fiquei comigo, fica comigo. Tá indo forte, tá indo forte. Tá subindo, tá sobre, embaixo de você. Eu vi E aí Lindo Nice time Nice time E aí